Oi e aí senhoras e senhores trazendo aqui mais uma vez a análise imparcial e isso mesmo imparcial das notas de atualização 4.4 senhoras e senhores agora aqui falaremos apenas a verdade nada além da verdade do que ocorreu na reunião que decidiu esse pet aqui beleza eu vou até dar um zoom aqui que é para ficar a imagem aqui mais clara para vocês sentirem que a pressão aqui aqui já tem alguns spoilers aqui do que aconteceu ou melhor do que vai acontecer em breve já que esse vídeo vai sair antes de vocês puderem poderem jogar aí com as novas cartas aí bizarras então aqui falaremos aqui eu não estava lá tava trabalhando na escola nesse horário mas mas o meu informante falou cara o meu informante disse ligou para mim e disse cara ele ganha o estagiário faltou ele faltou ele não tava presente aí quando ele me falou isso já interrompi ele falei cara 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 pelo amor de Deus pelo amor de Deus hoje é o dia que os humilhados serão exaltados cara se o estagiário lá falou ou faltou agora a gente vai poder manipular um pouco esse meta aqui tá ligado e aí a gente conseguiu fazer umas paradas aqui que eu acredito que vocês vão achar de ver as interesting beleza senhoras e senhores então vamos lá aqui para análise sincera da atualização 4.4 4.4 beleza então vamos lá primeiramente que a gente vai atualização das cartas a gente vai falar aqui dos fortalecimentos ó tá bem quadrada que só tô olhando aqui se o bagulho tá louco primeira carta aqui signos sim deck de anoitecer tá morto os cara tão tentando sei lá trazer de volta com a versão de anoitecer eu acho que vai voltar cara não sei para ser sincero os cara lá na reunião tava lá discutindo pô deck de anoitecer sumiu e tal a gente tá querendo que ele volte pá e aí a galera ficou pô mas ninguém gosta de jogar da noite e sei que tá pô mas é legal tá vamos tentar fazer alguma coisa aí fizeram as mudanças aqui como meta tá tá meio esquisito talvez ele apareça aqui nesses próximos dias aí então porque a galera vai tá testando né vai tá tentando encontrar uma versão boa mas eu tô sendo sincero não sei se vai voltar assim a ser interessante beleza mas vamos lá siglos agora é um custo sim antes ele era custo 653 agora é um custo 533 e aí com anoitecer ele dá ilusivo para ele e para o lado né é na verdade ele agora ele já tem ilusivo para ser sincero então é por isso que ele tá mais barato ele já ganha ilusivo de fábrica e aí ele dá ilusivo para um aliado agora e depois que passa rodada ele continua ilusivo então ele consegue aí ser um um cara que vai ficar dando aquele dano direto na cara do cara né e tal vai poder bater mais livre digamos assim não é isso né como o cara ganhou ilusivo de fábrica tiveram que reduzir o poder de ataque dele vai ver jogo cara não sei daqui de anotecer ele entrei como finalizador né ajudar finalizar e tal e aí ele ao lado de uma unidade grande pode ser que faça diferença para para uma finalização mas não sei não sei vamos aguardar aqui próxima carta a encruzilhada carta cara essa carta que eu achei muito boa mudança pô ele era um curso 554 onde o efeito dele ele tem sobrepujar né agora tipo agora vamos ser sinceros sobrepujar agora tá mais ou menos mais ou menos mas tipo em um deck de anoitecer dá para bufar as cartas isso aqui é bacana tá ligado então bom ter sobrepujar melhor do que não ter mas quatro de ataque assim não vai atravessar tanto dando tempo assim mas agora ele entra mais rápido né é um drop quatro e cara ele agora se tornou bem interessante é bem interessante dá até para pensar em um noxo targo aqui um deck agro botar ele aqui agora né porque a gente vai ter unidades baratinhas e tal e esse cara aqui é um estu nervoso né cara quando ele bota vem com anoitecer aqui ele estuda o cara em um turno e se for seguidor estuda no outro também então é um cara aqui que agora ficou de veras interesting ele tira um bloc né e tal ele pode tirar um atacante em um turno de defesa e ainda tira insta no próximo turno de ataque tá ligado então tipo é pode ser interessante aí para você tirar bloc tentar um e tal né e agora isso aqui foi uma das mudanças que eu achei mais legal não que é eu gosto de targo né mas cara é essa carta que sonha a luta era tipo pô meme do meme né e tipo ela agora é um anoitecer e reduz em um custo de cartas evocadas né então é quase um véio agora né é faz meio que um papel do véio ali e aí no deck de evoco pode se tornar interessante né claro tipo um drop 5 que você vai conseguir botar ela com anoitecer no turno 6 7 tal no turno 5 é meio difícil vai ter que usar alguma magia e tal mas a carta já já deu uma melhorada nela né vai ver jogo nem se vai ver mas os caras estão mudando aqui estão mudando né nesse momento como o estagiário faltou né a galera tava mais livre para fazer umas coisas mais interessantes né aqui o contra pedras targonense né ele criava antigamente estrangeira desviada ou benção targonense na mão e e agora vai é vai criar um contemplo infinito que tudo vai deixar essa carta melhor pode ter certeza agora que é o contra pedras targonense ficou melhor aqui targonenses agora estão comemorando porque tipo eu o rush né ter a o que tudo vai dependendo do meta vai vai ajudar vai ajudar e agora assim né ó tiraram irela disseram pô agora que tá sem irela o menino mais rápido e aí ó e os caras mataram o agro de churima pô pô o agro banho de churima os caras mataram mas tipo cara essa aqui foi uma uma mudança que eu pedi para o meu informante né a galera eu tenho uns infiltrados na rito gomes e é como o estagiário faltou tá ligado para tipo porque o estagiário lá cara eu não sei o que acontece não mano o cara tem muito poder lá na rito gomes tá ligado e aí eu eu pedi né para o meu informante para ele tentar argumentar que com a saída da irela né o azir tá muito fraco né já tiraram os caras no deck do imperador né deck do imperador agora são zero ficou bem bem compliquete né e tal e aí eu disse pô já já mataram o mono churima já mataram aí as irela não tem mais no padrão tenta pedir lá o o retorno aí do do nefe aí do azir para ver se o menino para mais sabe para ver se pelo menos faz uma graça né um deckzinho água e aí o informante ele ele conseguiu manipular a galera lá ele tá lendo um livro chamado armas da persuasão e aí tá conseguindo argumentar melhor a gente gente vai tentar bater de frente com o estagiário né o estagiário ele tem o que é muito elevado né o famoso que indica então ele a palavra dele é forte tá ligado a palavra dele é forte mais como ele faltou a gente conseguiu aqui da da o grau e trouxemos aí o azir para para o nosso time de novo né vamos tentar trazer agora um deck de azir mais mais cabuloso beleza senhores e agora ó nasão porra galera a pessoa pô tiramos o kinder tiramos o trecho lá ficou sozinha ficou sozinho agora nasus cara pelo amor de Deus o cachorro tá difícil para tirar o remoção para caramba de de 10 sombras que era o pazinho do nasus aqui então pensaram pô tá mais difícil nas vão flipar né bater com 10 e tal vamos deixar o menino 33 no no level 1 né e aí 44 no level 2 e aí ficou dessa forma aqui nasão agora tá um pouco mais forte aí isso é para pensar no deck de mundo shurima para ver se pô tiramos o zenef aqui vamos tentar fazer o mono shurima funcionar com nasus vai funcionar não sei mano não sei mas vamos ver vamos ver o faro nasus é isso e aí que pô não tiraram os coleguinha dele agora nasus tá de boa e agora outra carta chamada da glória cara eu vou ser bem sincero quando eu vi o buff nessa carta eu pensei caramba que carta é essa e eu nunca vi cara nunca tomei nunca joguei e ela diz o seguinte ó eu custo 2 a menos para cada aliado a acendente eita eu custo 2 a menos para cada aliado ascendente tá ligado tipo agora dá para botar ela mais barata tipo 3 mano se você botou 2 a ascendentes aí e não na verdade é 2 para cada aliado então se você botou 2 ascendentes ela fica quase de graça né agora então cara é basicamente você pegar uma carta do imperador do deck do imperador de graça se você botar muito ascendente aí no deck né e aí vamos ver né se os caras o mono shurima volta por causa dessa carta vai voltar cara não sei mano eu sei mas vamos ver vamos ver mas já foi um buff né ninguém usava mesmo então a carta deve ver se interesse aí e aí agora né tipo aí pegamos com pena porque tiraram as melhores você mostrou de ilha das sombras e aí é deram uma bufadinha na colheita né agora em vez de custar quatro manas para você matar uma calista agora você só preço de três né e aí tá mais fácil tá mais fácil o buff não dá para negar mano é bom aí bom para quem gosta de jogar com controle a gente que é imparcial então tipo o buff foi foi legal ele vai matar suas unidades pode matar de todo jeito tá ligado tipo meus campeões nem uso mais no ziggas carrito gomes não deixa e tal por uma mano a mais para o cara matar meu vazio pode bufar os cara eu a gente é que é imparcial mas imparcialidade é o que pregamos aqui neste canal então tá bom tá safe e agora cadrei mano cadreguinho mano foi bufado hein foi bufado e agora senhoras e senhores podemos sentar um deck meme cadreguinho o cadrei meme aí ó é ele agora dá mais quatro mais quatro dragões aliados globalmente né então pouco quando esse menino entrar no campo aqui cara segura os dragons aí porque meu irmão bizarro é é aquela coisa se você tiver um board grande de dragons turno 9 bota o cadrei e acabou o jogo tá ligado porque quatro mais quatro para todo mundo os bichos tudo com furo aqui não tem como parar não tem como e agora aqui ó um dos bancos também que eu pedi para galera eu tô querendo trazer eu tô devendo um deck meme com esta carta aqui e aí eu falei para o cara digo bicho o estagiário faltou eu tô querendo fazer um deck mesmo aqui com as cartas de do velho lá novo né com a sacerdotisa e tal tenta dar uma bufada aí na menina e aí conseguiram dar uma bufada nela melhoraram aqui né que você compra e ban e dá um banfe no campeão né e tal então pô vai ver jogo óbvio que não né pô é evidente que isso aqui não vai ver jogo no competitivo é evidente mano mas tipo não dá aqui mais memes e um combozinho mais deve elas interessam essa carta que tem que pode ser interessante pode ser interessante beleza então é isso muito obrigado aí para o nosso querido parceiro não posso falar o nome dele ali porque senão os caras podem demitir ele pode sofrer represárias lá dentro né mas ele conseguiu ele conseguiu na reunião vai deixar mudança aí para a gente e aí ó aí moder sopraram tá ligado deram uma nefada na na este e aí deram uma bufada na na e basicamente agora imagem espelho cara quem nunca mano quem nunca ficou com imagem espelho na mão e não conseguiu usar porque não tinha mais unidade de cinco mais de poder tá ligado quem nunca mano e com isso aqui agora ó abre um leque mano tipo mágico aqui para você fazer uns como louco tá ligado tipo xerianos aí ninguém vai jogar com o leblanc xerianos eu não tô dizendo que alguém vai jogar tô dizendo que agora pode jogar antes não pode agora pode tá ligado tá ligado e dá para fazer um monte de coisa aí que você copia qualquer carta agora dá para tá para copiar imortal né tá para estimar e agora o mesmo aqui é que você pode rolar solto aqui então a leblanc agora entrando para a turma aí de dex dex memes aí focado imagem espelho para fazer a braba e claro também melhorou aí o este seja o o este leblanc apesar de que o neve que eu vou mostrar daqui a pouco aqui o negócio foi quente hein e agora estão tentando aí bufar o fuzi músculos aqui ele era uma carta custo 877 com spell shield agora você tá pensando por ele agora custa 10 e 55 tá de tacanagem isso aqui foi banque porque essa carta que agora pode entrar até de graça ligado ó eu custo uma menos para cada aliado muito regional que você tiver colocado nesta partida ou se tu comprar essa carta aqui no leite game dá para botar ela de graça mano e é uma carta 55 com escudo de feitiço que vai ter impacto 3 mano o impacto é quase um dizimar batendo velho de graça tá ligado pô tu é obrigado a blocar porque o cara tem cinco de ataques mais cinco de ataque não dá para tomar cinco de vacilo e ainda vai tomar um três de impacto tá bloqueio beleza blocou então toma três é um servo na cara tá ligado então pô buff muito bacana essa carta que com certeza é você vai botar ela por cinco menos de mana ela ficou extremamente forte pô pode pode printar aí pode anotar essa casa que ficou extremamente forte para deck de de árvore deck de multiregião e tal essa carta que agora virou finalizador interesting que pensa comigo tu comprava dois fuzilus antes era tipo pô perdi agora tu compra dois tu pensa pô pode ser que eu ganhe imagina tu com com dois desse botando ele a três manas tá ligado dá para botar dá para botar tá ligado no futuro leite game aí dá para fazer umas paradas bacana então aí ó pode ser uma opção para deck de Tristaninha pô essa aqui também foi uma das mudanças mais legais aí era uma carta super mesmo que ninguém usava e depois do que aconteceu lá na frente que eu vou falar os caras fizeram essa carta aqui e agora ela ficou interessante né ó em vez de custar uma mano agora custa duas só que agora ela compra uma carta também então pô é uma compra de carta súbita por duas manas que você coloca aí bomba de claro tá ligado mas duas bomba de clarão é uma remoção muito paia e tal talvez não seja tão interessante assim mas pô dá para botar isso aqui no deck de corina dá para botar isso aqui no deck que você quer machucar os cara daqui de jubalaga por exemplo então pô pode ser algo bem bacana beleza então eu gostei dessa mudança pode ser que os cara arrumem um deck para ela né e tal até daqui de serafim infelizmente os cara vão poder usar essa carta aqui agora né é que serafim os cara vão poder usar e tal mas mas a gente não tá triste porque o que o nosso infiltrado conseguiu fazer aqui foi absurdo mas já já a gente fala já já a gente fala beleza aí agora que o cavaleiro mortal era seis manos agora é cinco ou tem que pensar no é um deck mesmo com essa carta aqui para a gente fazer aí essa carta aqui ela pode ser de várias interessantes um deve ser interessante o deck de recarim de sei lá alguma coisa assim e tal e tipo cara e vamos ver aí o que é que dá para fazer com essa carta tá ligado vamos ver o que é que dá para fazer essa carta que com aquela carta do Zé de Dione né que você é troca o efêmero e tal pode ser que seja interessante ou você pega a cópia do espelho né olha essa carta aqui com um deck de espelho né você bota o espelho copia ela bota no campo e aí ela entra seis seis tá ligado pô pode ser bacana também dá para pensar nessa carta que dá para pensar por exemplo você usa aquelas sombras lá aí vê ela no deck já pega duas uma original e uma com efêmero já bota a efêmero ela pede o efêmero e aí ganha mais um mais um e aí o cara é imortal né imortal é deck de sand de junho e tal pode ser uma boa beleza beleza é isso e assim outra coisa tem uma carta dele das sombras que dá mais dois mais dois efêmero nessa carta que dá mais três mais três quem sabe aí ó tem assustador tem assustador lembrando que agora ninguém tá muito preparado para lidar com assustador né tu vamos ter uma metade dos assustadores acabaram com o meu deck de espectro infelizmente mas vamos lá né próxima carta é desafiador emérito aqui é o cavalão né a gente tem a cavalona aqui é o cavalão e ele agora tem três de ataque né tipo talvez ele tenha ficado mais mais interessante e tal mas eu sinceramente não sei se ele vai ver jogo né porque cara sinceramente para essa carta aqui é vale a pena você tem que ter ter pelo menos as duas magias no mínimo aí para bufar ela para ela ficar terá extingue né mas é isso agora vamos para melhor parte para os enfraquecimentos aqui agora aqui melhor parte aqui e que alegria de não ter nada do agro sendo nefado aí ninguém disse por que não não teve nada do agro sendo nefado primeiro ah teve a carta da Samira depois a gente debate sempre que ali tinha que ser justo né carta da a Samira era errada mas vamos primeiro o estagiário faltou então a gente conseguiu é porra galera queria né só o água tá ligado tipo na pauta dos caras os caras pegaram o papel mano eu juro a vocês eles pegaram assim o papel aqui ó não sei se tá dando para ver aqui simplesmente a câmera não vai dar para ver não os caras pegaram aqui tava na pauta que cada cada pessoa que participa lá da reunião dá um espetáculo lá né e tem a justificativa lá né tem que ter a justificativa para para argumentar o porquê daquele nef daquele buff e o cara tinha botado lá uns nef cara no agro o cara meteu fevou quatro manas ou fevou lento e aí eu pensei pô sacanagem fevou lento né e aí eu quer matar a carta mano daqui a pouco bota focado para ficar que nem o a chupada do Vlad lá que os cara mataram o banquete mas vamos lá tava lá na pauta mano os cara querendo é fácil querendo é fácil só que aí como estagiário faltou felizmente tipo a gente olhou lá atrás ó ninguém levantando a mão ninguém levantando a mão e aí ó faltou o cara a gente conseguiu remover isso daí da pauta os nefes no agro porque a gente justificou pô ninguém tá jogando de agro mais tá cansado vocês mataram o agro e tal estão querendo matar mais é melhor isso que logo do jogo e aí os cara tava reclamando e tal porque a galera tá dizendo que é muito frustrante tomou um fevou e perdeu o jogo por sacanagem né o frustrante é o cara tomar 20 de dano súbito com um pau exe como os caras que viram o vídeo de ontem viu aí mas mas beleza não vamos entrar aqui no ponto mas aí conseguimos eliminar essa pauta do do nef no agro e aí a gente passou para outros momentos e aí a este tomou de tabela aqui e tipo pô os caras tiraram 90% das cartas boas do jogo aí tipo a este que os caras tinham bufado para ela tentar ver jogo e não via se tornou uma deusa tá ligado aos caras o freio aí e aí reverter o banco agora é cinco mais para o pai menina e aqui agora os caras meteram essa hein e tipo pô acabaram com as remoções do jogo e tipo desafio sinceramente ele tava uma carta extremamente forte cara extremamente forte desafio tá e aí que você tem que jogar muito com medo disso daqui contraste Leblanc e tal porque basicamente todas as suas cartas morriam quando você tomava um desafio e aí os caras simplesmente matar a carta porque pô sacanagem sete manhã disso daqui é sacanagem sacanagem mas não doeu em mim porque eu não sou jogador de Ashe tá ligado não doeu não senti a dor não senti eu tô sendo sincero que imparcial mano mas pô o desafio aqui foi sacanagem né você faz a Ashe aqui beleza mas pô era melhor eu ter deletado aqui tá ligado deletasse o desafio pô não quer que os caras desafio então deleta logo tá ligado beleza aqui o mando a ver né assumiu tomou aqui de de tabela aqui cara eu sinceramente justíssimo porque pô não faz sentido não vai a casa já tem saquear já faz um monte de parada louca já dá para para fazer um negócio insano aqui e aí os caras atiraram de defesa porque o que que a gente sabe noventa e nove por cento dos problemas de cartas que banco que banco que não banco é é é é por conta da vida tá ligado não é por causa do ataque o ataque é de boa tá ligado mas a vida que é o problema a vida é muito mais importante tá ligado então a cuida da sua vida preserve tem uma tem a saúde aí tem hábitos saudáveis para preservar a sua vida ainda mais voltando aqui sim voltando então é o monumento lá de itágua né até esqueci o nome do monumento lá que dava dava buff depois a galera bota nos comentários aqui eu esqueci a própria nome que foi né fada que qual era o problema não dava vida pô o bolete ficava imortal os cara tudo imortal vai fazer o que contra um bolete 25 barra 19 tá ligado pô sacanagem mano hipócritas cara tá ligado mas aí é né fara não me balanceou depois que ela perdeu de parou de dar vida e agora estão diminuindo um pouquinho isso daqui para evitar de você salvar a unidade tá ligado a unidade de um xixote ou de sei lá alguma coisa mais mais parruda então achei super justo não tirou o ataque da carta não matou a carta e deu enfraquecido aí porque sempre que que aumenta a a bunda dá problema tá ligado tipo bumbum muito grande pode ser um problema em todas as esferas seja na vida real seja na vida computacional seja na sua vida online no seu joguinho seja nos web namoro tem que ter cuidado com bunda grande beleza então ó né faram aí o manda ver então agora você não vai mais mandar tanto a ver assim tá ligado você vai peraí será que eu vou mandar ver agora será que eu vou mandar ver aí você agora vai dar uma segurada tá ligado tipo justo justo que é imparcial e agora que essa delícia aqui cara pô pelo amor de Deus cara isso aqui é uma delícia não me tomou um nefe de tabela aqui agora nunca nunca sentiremos falta da Nami nunca julguei nunca foi esses psicopatas que ficavam jogando de tefe não e pelo amor de Deus pô era sacanagem que ele deca ali tomou de tabela por quê porque cara a Samira que entregou 300 cartas de de custo um pô tá ligado pô o bolete tava descendo de graça do turno três pô tô no trem do bolete tava descendo de graça criando um tiro da Samira criando um manda ver criando umas parada cabulosa e tava de sacanagem pô ainda você pegou pá na trem não pô entre na quatro tá ligado na quarta entre na quatro zerado aí deram cortaram a asia aqui do boliche e aí ele agora tá tá deveras balanceado aqui agora e também ó pô aí ainda era muito bundo da manhã o que eu falei mano bunda demais traz problemas para a vida real e para a vida do joguinho também né então ó já deram uma nefada tá ligando a menina aqui pode deixar a menina mais justa e tal aí né para o deck de tabela que o deck de Samira né Samira fiz deram uma nefadinha aqui e tal mereci né porque pô daqui tava tava cabuloso agora vai ficar tudo justo já e logo logo nossos águas vão voltar vamos ter fé e enquanto estagiário faltar o nosso informante tá lá dentro não pode ter certeza tipo cara a gente tá pegando todo o dinheiro aqui a a renda do YouTube para pagar esses informantes aqui então sua inscrição todo toda vez que você assiste um AD aqui nessa Live a partir de hoje você se lembra pô tô ajudando a pagar o informante do L games para ele conseguir mudar a parada lá dentro tá ligado então pô os subs lá na no site roxo né e tal ajuda ajuda para caramba quando você assistir a de aqui assiste aos vídeos vocês estão ajudando indiretamente a gente mexer os pauzinho para tentar fazer o lobby né o famoso lobista é para gente tentar fazer o lobby do agro para o negócio aqui andar tá ligado então muito obrigado a você que quem tá assistindo esse vídeo aqui nesse momento meu forte abraço aí um beijo no seu coração e e muito obrigado aí já deixa o like também né pô eu já a gente elogiou de cá e você também dá um agradinho de lá também aí fica os dois um ajuda o outro uma mão lava a outra né pô pelo amor de Deus mande 500 likes nesse vídeo aqui pô aí tá sacanagem pô tá ligado tem que vamos fomentar aí o like aí comenta aí você também também e diga aqui ó comenta aí eu patrocino o informante mano se você patrocina o informante comenta aí é isso vamos lá e agora Leona né pô Samira Leona também tava meio fora da curva ali Samira um Samira Leoninha ali tava meio a fora da curva os cara o papel aí Leona tu tá muito braba aí tá ligado aí já deram a diminuída agora demora mais ao passo 5 mais tipo gostei eu tava no nosso deck agro tá ligado aí tu vamos indiretamente né foi meu Samira fiz né foi meu Samirinha Mono Samira né foi meu Leona Samira né faro o agro aqui tá ligado tipo a ligação disse que não não tinha né faro do agro que não é faro bando né faro só o que tava tava complicado tá ligado porque tipo ok análise imparcial tá ligado a gente a gente evitou coisas piores como o fervor como eu falei para vocês mas aí ela eu não tinha como tomar e aí o guardião do sol também tomou porque porco vemos esse maluco aqui desse desse três quatro velho tu no três amanhã não tem palavra nenhuma chave mas pô na foto o cara já tava quatro cinco aí depois cinco seis aí era uma máquina tá ligado aí agora vai descer três três justo tá ligado pô tu tá defendendo nef no agro mas pô porque tava bizar isso aqui mano não dava não pô não dá não pô fala tu tu joga no controle Leona pô me rodei Leona pô sacanagem pô não tinha como não então pô ficou justo agora cara justo guardião do sol beleza justo e agora né fara caminho né tinha um bufado antigamente quando a carma não conseguiu ver jogo aí bufaram a menina aí tiraram trocentas remoções aí agora deixar a carma bunduda olha de novo problema da bunda muito grande problema na vida real aí não tinha mais remoção ninguém conseguia matar a carma mais tá bom absurdo isso aqui vai matar a carma certinho infelizmente não por quê porque não tem emoção tá ligado tá ligado se tu não remover a carma com quatro não vai remover com três tá ligado fora que pô carma com um e ou não é sacanagem tu tu remove mesmo alguém de olho com uma carta só se tu tá se tu não funciona coração vai fecha o olho agora fecha o olho e fica me escutando assim de olhinho fechado fica me escutando agora fecha o olho agora fecha o olho agora fecha o olho agora eu te olho com uma cara só tu acha mesmo tu acha mesmo que tu conseguia matar uma unidade com a cara só sendo com cara de onde só se o cara deixar tá ligado só se o cara deixar que pelo amor de Deus porque o cara tem trocete salvamento fora os demais tá ligado então não tem como né fara que a carma vai fazer diferença não mas não é fácil pronto aí agora aqui essa hora aqui é que a gente brilha mano você você mesmo o fomentador do nosso informante lá isso aqui isso aqui tem um dedinho meu lá lá na rito bom tá ligado na hora que o cara pegou a carro aqui ó cara tava assim mano tá assim não sei que o horário do almoço lá na escola o cara ligou para mim tá ligado que eu fuso horário era meu dia aqui mas mas lá como os caras na gringa o fuso horário era diferente cara tava na reunião né aí tava lá eu almoçando lá quando o cara ligou para mim eu já saí aqui tá já 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 me escondi ali para para galera o cara não perceber né os contatos e eu comecei a falar com o cara eu disse bicho aproveita olha para trás aí agora tá vendo estagiário não tá não né ó cara não viu estagiário não viu é você agora aproveita moleque agora aproveita que agora nós deita agora mano agora é nossa hora de brilhar aqui mano os serafinistas vão sofrer agora agora mano agora e aí a gente passou as informações tá ligado e eu disse bicho é o seguinte tenta nefar aí umas cartas da serafine aí portal aí conhecei com ele e tal aí desliguei né aí 10 minutos depois ele ligou para mim bicho cara não quer nefar carta serafine não quer mais nefar serafine não quer rotacionar serafine porque diz que tá vendendo skin e tal diz que os gente gosta e a parada e eu tipo é sacanagem mano assim não não vamos tentar fazer um negócio aí pô fala da da amarela dos barril fala como arranja o cálcio que é bizarro tá ligado tenta dar uma nefarinha aí nos cara e tal e aí conversando ele me deu a ideia lá com o livro do poder da persuasão que ele aprendeu a pessoa de conseguimos levar o arranjo cálcio que agora custa quatro delícia mano para custar dois e aí ele pode custar dois mas aí só no fluxo se não seguir o fluxo aí quatro mesmo quatro e aí se o cara não tiver fluxo eu quero ver ele temana para usar dois e mais um monte de bagaceira tá ligado agora eu quero ver serafine esse safado eu quero ver agora agora com fluxo os cara ainda vai fazer a brava tá ligado e aí tipo foi o que a gente conseguiu a lgames mas não era melhor o fluxo é só reduzir um e no máximo essa carta custar três semanas foi o que a gente propôs só que infelizmente lá galera o estagiário é muito influente tá ligado pô a galera mesmo o cara não tava lá a galera ficou pensando pô mas aí o estagiário lá vai achar muito ruim os cara vai ligar para mim vai chorar muito e aí eu não quero me comprometer eu aceito nefar mas não tanto e aí nefar aumentando o custo mas o fluxo teve que melhorar também tá ligado então tipo nesse morde a sopra ganhou ganhou o nosso time aqui já deu uma ganhadinha aqui porque agora se o cara não tiver fluxo essa carta aqui tá cara tá cara porque ela faz beleza e aí de tabela também a gente conseguiu isso aqui ó solo de bater batera agora ela o fluxo só reduz um aí ligamos como foi que vocês conseguiram fazer isso eu disse pô o cara tava no vivo a voz não dá para mostrar aqui para vocês aqui mas eu não posso falar também todos os segredos porque senão a rito gomes ver esse vídeo aqui vai saber e aí o cara tava no vivo a voz eu pensei pô já que os cara inventaram um fluxo mais forte no arranjo que tal a gente pegar o fluxo fluxo do arranjo e meter no solo de batera fazer uma troca aí o meu informante né que vocês estão ajudando aí a gente manter esse formante lá na rito gomes o que não é barato porque o cara tem um cara recebe em dólar lá meu irmão quando eu pego meu dinheiro do youtube aqui da tweet e de real eu converto para dólar o cara de sobra só isso irmão só isso não dá para pagar nenhum depois para reunião então pô é sacanagem tá ligado então pô é difícil manter os cara lá na gringa tá ligado tá difícil mano os cara é dos estates mano mas vamos lá a gente conseguiu aqui fazer e agora o solo de batera só reduz em um o custo das cartas que ele compra ou seja pô chora serafine pô pelo amor de deus mano aí é isso isso aqui foi cara foi luta para gente conseguir isso aqui mano e se o estagiário não tivesse faltado agora nesse dia a gente não teria conseguido então ainda bem que tudo deu certo né E aí a próxima carta aqui é o sagu opulento né sagu opulento que agora agora tá justo o sagu opulento era bizarro ou seja sincero seja sincero era bizarro sagu opulento tá ligado e aí agora ele não não cria toda hora tá ligado não cria toda hora a banda assombrada então tá super de boa então qual é a mudança vamos lá ler ao me invocar ou ganhar o símbolo de ataque invoca uma banda assombrosa aí agora ao me invocar invoca uma banda assombrosa início da rodada se tiver um símbolo de ataque invoca uma banda assombrosa ou seja ele só vai invocar a bandinha se você tiver o símbolo de ataque então aquelas parada do patrulheiro de fazer não sei o que e tal e fazer um monte de roubo não vai funcionar mais tá ligado não vai funcionar e aí ele tá falando aqui ó juntando com mobilizar de forma abusiva e tal e agora já deram uma cortada ficou justo você invoca ele ganha um bloco em torno de defesa ganha ainda ganha ainda mas não vai ficar com roubo do patrulheiro aqui então infelizmente mataram quem vem e mata mais ou menos mais ou menos não é que mataram né mas tiraram muito da força né porque isso aqui com patrulheiro era absurdo essa aqui é foi uma carta que meu que eu achei justo para caramba justo para caramba porque pô a carta ficava com e puxa o zero infinitamente agora é o seguinte tu quer é usar ela então usando esse turno aqui então é mais um uma perda aí para serafine e tal mas esse aqui foi mais para provar isso aqui foi mais provar então é o deck de Samira vários que tipo eu cara como tô jogando um pouco né infelizmente por causa da falta de tempo é eu nem via esse ápice da dos últimos dias de Samira vários que ficou bizarro tá ligado bizarro nem sei é com bizarro tá a parada do Samira vários eu sei que é né Faro por conta né Faro essa carta que por conta dela também e aí é deixa eu só pegar o gancho aqui e Fado do momentos choice né agora eu não sei em português não o nome dessa carta que aí fizeram um um nef de emergência tá ligado porque aí a galera reclamou bastante né que Samira vários tava muito forte e tal tinha ficado absurdo demais quebrado e aí a galera quando tinha feito o pet notes essa reunião que que eu mandei o cara para lá né é que aconteceu antes do ápice do Samira vários tipo Samira vários mano é tão bizarro lá o Samira vários teve duas noites de festa tá ligado jogar dois dias com o deck o deck tava quebrado os caras já cortaram as asas eu nunca vi na vida mano um deck subir tão rápido já caia assim tá ligado e aí toma já meteram o nef no varão aí que é para o cara não fazer a braba e agora isso aqui tem duas mana meu irmão e a dar uma cansada já dá uma cansada aí mas justo justo aí eu também não usava essas coisas aí e aí fora vários e é isso e sim agora com outra mudança aqui travessuras travessuras agora é não dá menos dois de ataque né nas opções aqui e tipo deixar menos quebrada aqui eu vou ler isso aqui e e aí quando eu falar para vocês vocês tentam entender porque nem eu entendi 100% basta ler mais ó mudança menos dois menos zero removida das opções não dá menos dois de ataque foi o que eu entendi aí botou aqui ó menos dois menos zero vulnerável aumento de dois de custo para feitiço e aumento de um de custo para outras opções e aí aparentemente é isso agora ou dá menos dois e menos zero vulnerável ou aumenta ou aumenta dois ou um de feitiço e ou aumenta dois para feitiço e um para o resto é tipo isso basta ler eu não entendi 90% não há isso sem entender 80% ou 100% ou 70% mudaram e e aí tipo eu estou falando aqui olha o texto travessuras um pouco decepcionante de usar devido ao poder direto dos aumentos de custo em comparação às outras opções tá ligado aí os caras tipo e aí pode ter mais opções atrativas de reduzir as frustrações ao enfrentá-los tá ligado tipo cara os caras sabem que ó estão tentando reduzir a frustração ao enfrentá-las e não mas tu não tirou sintonia do arerobo tá ligado isso é que é bizarro mano cara se tu tirasse sintonia do arerobo 90% das frustrações acabavam tá ligado porque o bizarro é uma carta de uma mana olha blocar e atacar que ela pode fazer isso uma carta de uma mana olha duas cartas da tua mão duas cartas da tua mão e ainda nefar uma isso é que é bizarro isso é que é bizarro né tá ligado tá ligado mas tipo qualquer néf em travessuras aqui a mim indifere agora o nef no arerobo um dia chegará nosso momento um dia chegará nós tentamos essa reunião pode ter certeza eu falei com o cara lá falei com o cara lá o informante e aí ele tentou mas o cara os cara foram cara não quiser de jeito nenhum não deixaram né o o o o o e aqui eles estão falando aqui da das paradas aqui né que é não importam tanto aqui são os ícones aqui vamos tentar pegar o de mestre aqui só porque tem três pentágonos aqui vamos tentar só porque é o máximo né falando aqui e tal vai ter um negócio de aniversário aqui para a gente bater parabéns três anos de UNITER três anos de UNITER e é 10 de maio aí e tal e aí vai ter umas paradinhas aqui e tal e basicamente é isso aqui então é estas senhoras e senhores a análise sincera da nova atualização aí do PET eu espero sinceramente vocês vão gostar da 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 nossa avaliação sincera né nossa análise sincera aqui e imparcial o mais importante e imparcial mano essa análise aqui olha ainda minha sinceridade em concordar com alguns buffs e nerfs aqui a gente é imparcial aqui não puxa o lado pra pra ninguém a gente que é completamente imparcial a gente quer que o jogo esteja balanceado e justo e é isso que nós defenderemos e defenderemos o nef narirovo na serafine e a volta do dizimar beleza então é isso que nós pregamos é isso que nós defendemos e é isso que nós lutaremos até o fim o vídeo é esse muito obrigado pela sua presença pela sua companhia por patrocinar o nosso informante então é isso tamo junto de mais aquele abraço que vocês estão ficando por aqui valeu falou fui